Hoje trago-vos um unboxing do novo Samsung Galaxy A51. Fiquem para ver! Olá a todos pessoal, espero que esteja tudo bem convosco e como eu vos disse, trago-vos então o unboxing do novo Galaxy A51. Eu tive para vos trazer o unboxing e uma análise do A50, mas entretanto conseguiram-me facultar o A51, um amigo meu impostou-me o A51 para fazer o unboxing e possivelmente uma pequena análise e por isso trouxe-vos já o A51 porque acabou de sair e eu achei um equipamento muito interessante. Embora tenha ali uma coisa que eu pessoalmente não gosto muito, que é a câmera frontal, que é um recorte no meio, ou seja, um recorte no ecrã. Como vocês podem ver, vocês conseguem ver aqui, é assim que é a representação do ecrã e é algo que eu não gosto muito. Aliás, como o Note 10, é o melhor exemplo, eu pessoalmente não gosto muito, mas entre este e outros notos não sei sinceramente qual é que eu gosto mais. Por isso, chega de conversa, vamos então fazer aqui o pequeno unboxing. Desta vez tenho o X-Atom. Em termos de especificações, não sei as especificações de core, sei que tem 6 GB de RAM, é um processador octa-core, como é óbvio, tem 6 GB de RAM, octa-core, 128 GB de memória interna e tem aqui 4 câmeras. Eu vou-vos mostrar através aqui desta segunda câmera, deixem-me tirar primeiro aqui o plástico e como a Samsung... Vocês viram a análise que eu fiz do Samsung A40 e nesse vídeo eu falei sobre o facto deste ano a Samsung estar incrivelmente boa. Não só tem lançado equipamentos muito bons em termos de relação com a qualidade de preço, mas também equipamentos muito, 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 muito bonitos. E o A51, sem dúvida, que não é exceção. Então, vou-vos mostrar aqui uns pequenos detalhes. Traz aqui 4 câmeras com aqui o flash LED. Como vocês já devem estar a reparar, faz muito lembrar tanto o iPhone 11 Pro, mas mais o Pixel 4. E então, aqui também, a câmera frontal, como eu vos disse, que eu pessoalmente não sou muito fã, mas que entre este e os notes de iPhone, notes de gota, sinceramente não sei qual é que gosto mais, é uma questão agora de utilizar um bocadinho o equipamento para ver qual é que no meio da multimédia, no meio da visualização de conteúdo multimédia, qual é que ele é que me fica melhor no olhar. Então, para finalizar aqui o unboxing, sim, porque vai ser simplesmente o unboxing, que é para isso que eu estou a fazer este vídeo. Traz aqui uns fones de app, são jack 3,5, exatamente, como vocês podem ver, traz jack 3,5 e USB-C. Penso que apenas o que não é USB-C é o A10, o que é bom, se é mesmo, finalmente estar a largar de vez o micro USB. Então, como eu vos disse aqui, USB-C e o carregador fast charge, conforme está aqui, que até é bastante pequenino, o que é bom. Traz aqui os manuais, e aqui também em relação à garantia, e traz aquela pecinha para remover também o cartão, o slot dos cartões, que neste caso fica aqui de lado. É um ecrã muito grande, de 6.5 polegadas, praticamente full display, não é full display por causa desta pequena câmera frontal, mas posso-vos dizer que é um ecrã muito bem aproveitado, aliás, penso que vocês conseguem ver. Temos aqui o botão power e os dois botões de volume, baixar e aumentar, e mais nenhum botão físico. Neste caso, temos aqui o slot do cartão de memória e nano SIM, as 4 câmaras, como eu disse, a câmara frontal, USB-C, a coluna, juntamente com o microfone aqui de lado, e o jack 3.5. Bem pessoal, e é isto, um pequeno vídeo, um vídeo muito pequenino, como eu tenho feito nos unboxings, porque eu apenas gosto de mostrar o unboxing do equipamento, o que traz na caixa, e o equipamento. Espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam, se por acaso ainda não seguem, subscrevam, likes para cima, e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.